Fodou. Sinceramente, cara, eu... Cuido de você depois. Agora. Caro Rantz. Você e eu. Olá! Sabe, eu matei um cara. Ele não tinha feito nada pra mim. O cretino me olhou do jeito errado. Numa hora em que eu estava pensando em você. Pensei em você por vinte anos. Você nos roubou. Seus melhores amigos. Nunca recuperei meu dinheiro. Nunca recuperei minha esperança. Sempre prometi pra mim mesmo que um dia... Vamos lá, garoto! Não precisa ficar tímido! Temi! Eu me lembro do meu primeiro dia na escola. O meu primeiro dia. E a professora disse... Bom dia, Mark. Você pode sentar aqui, pertinho do Francis. Lembra disso, Franco? Você era mais velho, tinha repetido de ano. Eu lembro muito bem. É. Tínhamos a vida pela frente. A vida inteira. E agora estamos aqui. É. Você se deu bem. O mundo é bom com cretinos espertos. Mas e comigo? E pros desgraçados como eu? O que eu recebo? Aquilo que eu puder pôr as mãos? Aquilo que eu puder roubar? É isso que eu ganho? Quem é o cretino esperto agora? Aqui estamos nós! Aqui estamos nós! Não. Ah! 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 Standing on a real bridge, watching as it pass by. Nothing like I don't mind, don't mind, don't lie. I'm here to leave you lonely, so you can turn homely. You've never had a chance. Vinko. 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 Vinko! 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 Vinko O que é isso? Então ela disse para o Spad. Vai ser seguro, se você for comigo. Nada disso, eu sou uma das últimas pessoas daqui, eu não posso ir a lugar nenhum. Ele disse que não cometeria esse crime contra os amigos, e ela disse. Eu vou te enviar a sua parte. Ah, isso não funciona pra mim, eu gastaria tudo em heroína. Tá bom, eu vou mandar pro Gale e o pequeno Fergus. Gale, o pequeno Fergus, uma chance de ver eles sorrirem de novo. Ele segura a caneta. E com seu dom de falsificar há tanto tempo em desuso, ele assina os nomes deles. Simon Williamson, Mark Renton. Ele transfere as 100 mil libras para a conta bancária de Verônica Covarte, na Bulgária. Obrigada, Daniel. Spud? A maioria me chama de Spud. Gale, você tem um bom dia? Gale, você tem um bom dia. Você está vivendo? E eu ainda não vou, eu não me lembrar. E que eu nunca tiro você. Você pode me levar a sua vida. Gale, você tem um bom dia? Gale, você tem um bom dia. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.